Cientistas japoneses decidiram provocar mutações genéticas em camundongos para estudar a evolução. E acabaram criando um animal surpreendente, como mostra o correspondente Roberto Kowalik. Ele não é assim, nenhum pavarote, mas é só botar um microfone perto da gaiola que o rato sai cantando. O canto se parece mais com o pio de um passarinho. A descoberta foi por acaso. Cientistas japoneses que pesquisam ratos geneticamente modificados perceberam que um deles nasceu com a capacidade de produzir esse som. Apesar de exótica, a pesquisa terá uma utilidade. Os cientistas vão estudar a origem e a evolução da linguagem humana. Vão em busca de respostas sobre por que usamos determinados sons para dizer o que pensamos e sentimos. E como isso afetou o desenvolvimento do nosso cérebro. No caso dos animais, como o canto das aves, os sons também representam uma forma de comunicação. Ratos comuns conseguem produzir apenas guinchos, principalmente quando estão em situação de estresse. Quando criados ao lado de ratos cantores, passam a emitir menos sons. O que pode indicar que a nova forma de comunicação está se impondo dentro do grupo, em substituição a uma linguagem mais rudimentar. Da mesma forma como ocorreu com nossos antepassados milhões de anos atrás. E os cientistas descobriram que o rato muda o som quando, por exemplo, se aproxima de fêmeas. Ou seja, ele é esperto, mal aprendeu a se comunicar e já descobriu para que serve uma boa cantada. E aí E aí E aí E aí